Fala rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Galina Vlog Rapaziada, nesse videozão aí, vou tá fazendo enlonamento aí do granelheiro aí, mostrando um pouquinho pra vocês como é que é Não sou um expert ainda, que eu comecei a trabalhar no granelheiro tem 4 dias só Mas daí eu vou tá mostrando aí pra vocês como é que eu faço, colocar a câmera na cabeça aí pra ficar com Aquela imagem da hora que vocês gostam, então sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo Daí guisado, vou enlonar agora, esse caíta aqui não é a minha, mas vou enlonar essa aqui Vou puxar a lona né, o som do vídeo aí acho que não vai ficar muito bom, vou ter que colocar a música Porque tá rentando demais moço, tá doido Aí eu pego o bambuzinho aqui, ó o homem lá, nossa minha bandeira tá torta bicho Tem o que? Ah, aqui na ponta 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E é isso aí... E... E... E...